Vamos dar início aos trabalhos aqui na Feira do Gado de Campina Grande Quarta-feira, dia 29 Rodrigo, tem quantos? Estão 17 aqui, pessoal Rodrigo, tem quantos machos? 8, 9, 9 8 machos em novembro E o preço? R$ 1.600 Rodrigo, essas vacas são de outro dono, né? Está junto aqui, pessoal, mas de outro dono Valeu, Rodrigo Obrigado, viu? Tem um gado aqui, pessoal A gente está De cima aqui Senão o negócio aperta aqui para o nosso lado Boiado aqui é a primeira, viu? Um bom de verdade aqui, pessoal Garroteira de qualidade, viu? Tem umas novelhas no meio Ô, Beto, tem quantos? Tem 10 machos e 4 fêmeas 10 machos e 4 fêmeas É quantos machos? Os machos são 3, 200 E as fêmeas? As fêmeas é a 2 Dois contos Contato, Beto? 96 62 5608 8, 1 ou 8, 3? Pernambuco, né? Pernambuco Ô, Beto, fazendo em média quantos arroba esses machos? Esses machos fazendo 15 arroba 15 arroba, né? É E aí, Beto, obrigado, viu? Valeu, meu filho Boa feira aí, ó Valeu, igual mesmo Vai descendo uma boiada aí, pessoal Agora aqui Aqui é um gado, viu, pessoal 14 boi de qualidade aí Seu Fernando tá pedindo a 4,200 É um gado com muita raça Senepol, pessoal Cruzamento aí com Senepol É um gado, né? É um gado, pessoal 14 boi de qualidade Fazendo em média 240 a 250 quilos Bom dia, Joedes Bom dia, tudo bom? Tudo na paz, né? Não, não, não Ô, Joedes, tem quantas hoje? Tem 4, 4 Tem 4 Tem 5, né? Pariguinho Tudo parido aqui, pessoal Tudo de bezerra do pé Média de 20 a 25 quilos Tudo de bezerra do pé 20 a 25 quilos, né, Joedes? Ô, Joedes, média de quantas cria? Primeira e segunda cria Tudo de bezerra do pé Tudo de bezerra do pé Porque os bezerra do lado Estão separados Estão separados, é Direto de cachoeirinha, né? Direto de cachoeirinha Fazenda Jatapê Tem tourinho Tem novilha mojada Vaca com 30 quilos 35, 40 quilos Nós temos lá para vender Bezerra boa Tem nota de bezerra boa Danada lá Muita genética Novilha mojada Toro gi Toro Tem tudo isso aí Se quiser, você vai ligar O telefone é 759-9851-6219 81, né? É, 75 75 75, 75, DDD 759-9851-6219 Falar com o Joedes E aí, valeu, Joedes Obrigado aí, meu Ah, o touro baixinho Primeira cria é essa? Primeira cria Qual o valor dela? Quatro conto Quatro conto Quatro mil reais É Ô baixinho, já molha o cuscui? Dá seis litros Seis litros, né? Aí, coisa boa Valeu, baixinho Obrigado aí, viu? E aí? Primeira? Oi Marido, bezerra Essa parinha é bonita Para vender para quanto? Para vender o quê? Dois e trezentos Dois e trezentos? É É um casal aí É Arrumado todo aí, viu? Boa raçada, bezerrinha raçada Tudo mansinho Tudo mansinho Dois e trezentos Primeiro, viz? Tem preço Tem onde vender? Tem contato para deixar? Contato para deixar? Tem 981 46 31 21 Repetindo 981 46 31 21 Seu nome? Tem aqui o buzeiro Aí, valeu isso? Bom dia, Sede Mills Sede, bom dia, meu amigo Tudo na paz, senhor? Ah, saudável Ô, Sede Mills, você está com essas duas paridas, né? E umas gols ali, mais gols, ninguém quer não Ah, vem um boi, já vem um boi aí Esse boi sair da frente aqui para a gente Pegar o preço aqui dessas vacas Ô, Sede Mills, você é quanto essa? Essa aqui é sem bezerro Dá um bezerro, tem um bezerro muito Isso aí Estou pedindo 3,800 3,800 sem um bezerro E aquela, Sede Mills? Ela tem 5,700 5,700 Marido, com a bezerra boa É aquela, não? Não, está lá dentro Está dentro do curral, olha 5,700 E dentro, né? A produção de leite dela, Sede Mills? Ela ontem deu 14 14, né? E essa? Essa aqui deu 12 12 Peraí, como é que está o senhor? E essa vaca, pede quanto? Vai vender mesmo para vender 5,000 5,000? Dando 9 litros de leite Para vender 4 horas Dez dias Dez dias de nascida? Dez dias Olha o boi, viu? Cuidado o boi ali Pô, Sede É o que? Primeira, segunda? Segunda cria Segunda cria, né? Segunda cria Seu Loro E aí, né? O negócio aí E aí, né? 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 O contato 880706 E aí, né? Onde é isso? Aí daí, outra caixa d'água Seu Loro Seu tá bom? Tô bom, galera Tá tudo de paia Loro, esse garrotinho bom Pede quanto desse garrotinho? 3,300 Olha E amanhã não tem barra não Que é hoje, né? Hoje não tem barra não Tá assando hoje também Obrigado, seu Loro Valeu, senhor Primeira Opa E aí, beleza? E aí, tudo de ótimo Essa paria, pede quanto? 5 pontos 5 pontos É um melhor do que o outro, né? É Se não é uma paria primeira Tô aqui na feira do gado, meu amigo Bora, Chito Já vendi tudo Vendeu a ninhada lá, né? Coisa boa, vende ligeiro, né? É bom demais, disse Valeu, Chito Meu amigão, Deus abençoe E depois que eles bebearam Tudo bom, né? E aí, Ivan? Primeira Tem quantos hoje? Aí tem 8 Tem 8 Pra vender a 12 pontos esses danados Acabou a quem diz o preço Viu? E aí, que boiada De 12 pontos A mesa errada a primeira de luxo É, o gado de brejeiro Primeira, pessoal O gado de brejeiro Tá gêmeo Seu Zé Obrigado Valeu, João Opa, meu irmão Tudo de ordem, né? Beleza Valeu Ramon Ramon Tirador de leite Fazendeiro forte Na hora, valeu Pronto, um abraço pra todos Valeu Pra ela No pouco ia apartar, né? É Que bocadinho É Que bocadinho Vou pegar o pau Vui Nova empresa Tô 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 De pagou 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 Obrigado.